A vacinação em massa na cidade de Botucatu, temos aqui pessoas assistindo inclusive, reduziu em 71% o número de pessoas contaminadas com a Covid-19. Vamos ver? O estudo feito pela Unesp, em parceria com o Ministério da Saúde e a Prefeitura de Botucatu com a vacina AstraZeneca, mostrou uma redução de 71% de casos da doença seis semanas após a vacinação em massa na cidade paulista. Segundo os pesquisadores, era esperada redução de casos a partir da segunda quinzena de junho, situação confirmada pelos dados preliminares da pesquisa. Somente na última semana, essa média ficou em 40 casos por dia, contra 73 registros na semana anterior, apresentando uma queda de 45%. No acumulado entre a quinta e a sexta semana após a vacinação em massa, quando começou a ser registrada a queda de casos, a redução foi de 71,3%. Segundo o médico infectologista e responsável pelo estudo em Botucatu, Carlos Fortaleza, a tendência é que como a vacina ameniza os sintomas, haja uma queda na transmissibilidade, na taxa de internações, no desenvolvimento de casos graves que necessitam de hospitalização e principalmente nas mortes pela doença. Eu acho que são necessários estudos mais robustos, uma estatística mais apropriada para dizer que, de fato, a vacina já exerceu o seu efeito positivo. O que nós precisamos neste momento é fazer uma análise em relação aos dados do Estado para avaliar se, de fato, essa redução foi desproporcional ao que nós tivemos de diminuição de casos no Estado na última semana. Desde o dia 16 de maio, mais de 66 mil pessoas foram vacinadas em uma estrutura semelhante à usada nas eleições. A cidade vem realizando ações para imunizar toda a população adulta entre 18 e 60 anos como parte do estudo, o que, segundo Fortaleza, trata-se de uma maneira ética de conseguir a imunidade de rebanho quando somada a outras medidas restritivas. A expectativa com essa primeira dose é de uma eficácia de 70% contra o vírus durante os três meses até a segunda dose. Entretanto, um novo estudo divulgado nesta segunda-feira pela Universidade de Oxford mostrou que a vacina AstraZeneca registrou aumento da resposta imune com a aplicação de uma terceira dose, que atualmente não está prevista no esquema de vacinação.